Estamos aqui em South Bay, vamos num garage sale, é um condomínio, hoje é sábado, logo na entrada do condomínio já tinha uma placa escrito garage sale. Do condomínio que a gente filmou a entrada. DVDs, jogos, jogos, acho que não tem mais nada. É, a gente chegou no fim, você vê que tem só uns restos, o abajur até bonito, mas as crianças ali de patins, a gente chegou tarde. Aonde? E a cesta de basquete, vamos levar? Onde tem drone? Aqui. Ah, você vai fazer outra? Ah, ok, ok. Obrigada. Talvez a gente tenha o próximo. Mas está bem? É, partiu, vai. São nove e meia da manhã e a gente chegou tarde. A avalanche chegou na nossa frente e levou. É, vamos tirar de lá também que não pode, a gente está fechando a rua. Vai, 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 bora. Procurei no outro garage sale. Vi na plaquinha aqui, ia ter mais um, estou procurando. O garage sale é oito mil e está lá. Será que... É o outro, vamos lá olhar. Olha. Olha que fofo, mãe. Que bonitinho isso que você está aqui. Quebrado. Olha esses. Três dólares. Olha que lindo esse todo. Olha que quebrado. Três dólares, três dólares. Olha os grandes. Um dólar, cara. Abre, tira, vamos guardar. Olha, filha. Papai não lembra. Olha, olha esse que lindo. Enfeite de Natal? É. Olha o relacinho. E esse? E esse? Muito legal. Um relacinho de Natal. Dez dólares, ó. Dez dólares o carrinho e cinco dólares o Papai Noel. Ah, cinco dólares o Papai Noel. Cinquenta centavos o ursinho. Ai, cai o ursinho. Cinco dólares o Papai Noel. E esse é dezoito. Ah, não. Olha. Ele fazia alguma coisa. Ai, eu gostei do Papai Noel. Me ajuda a arrumar a casinha dele de novo. Dez dólares o carrinho aí deles. Quatro centavos o ursinho. Ai, eu quero o Papai Noel. Vinte e dois horas. Pra pôr na porta de casa. Vamos. A gente tem uma. A gente tem um boneco de neve. Ah, vamos lá, Papai Noel. Ai, caramba. Amor. Me dá uma força aqui. Me dá uma força urgente. Me dá uma força urgente. Pequeno desastre. Mãe. Oi. Olha esse. Olha esse. E esse, Cacarinha? Aí. Meu Deus, que fofula. Três dólares isso? Gente, mas é muito pesado. Ela pagou sete, ó. Ela pagou sete, vai me vendo por três. Caralhinho. Desconfio que ele tá quebrado embaixo. Tá quebrado. Toalhinho de cinquenta e setavos. Olha esse castelinho. Que surprise. Os pratinhos de um dólar, você viu? Um dólar, um dólar. Esse é aquele ali. Olha o que ficou. Esses aqui estão todos quebrados, ó. Falta um braço, falta um braço. Quebrado aqui. E aqui. Olha o que, Zinho. Cadê? Olha, para pôr na árvore de Natal, quanto é? Um dólar. Que fofo. Vimos o garage sale. Tudo bonitinho, mas nós não vamos levar nada. É isso. Obrigada. Fui. Fui. Feio. Fui. 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 E aí